Olá, boa tarde, bem-vindo ao TVU Jornal. Na edição de hoje vamos falar do avanço do coronavírus em Votuporanga. Já são mais de 300 casos na cidade. E hoje vamos falar também, os cuidados com alimentação devem ser redobrados nesse período que estamos vivendo. Hoje temos dicas para as gestantes que precisam ter ainda mais atenção. Três projetos de lei são aprovados em sessão da Câmara, que também discutiu sobre diversos assuntos. E ainda vamos falar sobre a vacinação contra a gripe que continua. O TVU Jornal está no ar. Boa tarde novamente para você. Nós vamos atualizar os números da Covid-19 em Votuporanga. O boletim epidemiológico foi divulgado ontem, às 5h44 da tarde, pela Secretaria Municipal da Saúde. Treze novos casos foram confirmados. Vamos aos números gerais. Com esses treze novos casos, Votuporanga agora tem 307 casos confirmados. Destes, 196 já estão curados, já venceram a Covid-19. Temos ainda 893 exames que já deram negativos para a Covid-19 e 45 casos suspeitos em investigação, que aguardam o retorno do Instituto Adolfo Lutz. Dez óbitos confirmados. Ainda estamos aguardando a confirmação de dois óbitos suspeitos que aconteceram aqui em Votuporanga neste mês de junho. Ainda não chegaram os resultados. E 632 pessoas que estão com sintomas não graves estão sendo monitoradas em casa. Pela equipe multidisciplinar que atende, multiprofissional, perdão, que atende pelo 0800-771-8070. Nesse mesmo número você informa algum sintoma que você esteja sentindo ou mesmo solucione alguma dúvida quanto a essas fake news nessa época aí quanto ao coronavírus. De Votuporanga, nove pessoas estão internadas em ala, sendo que seis são confirmados e três suspeitos. Em UTI, são oito confirmados, sendo que sete fazem uso de ventilação mecânica. Há casos confirmados em 67 bairros. Entre esses, são pessoas que estão em tratamento e pessoas que já se curaram. Em Valentim Gentil, já são 42 casos confirmados para coronavírus, sendo 25 curados. Dois pacientes estão internados em ala e 15 em monitoramento e tratamento domiciliar. Nesta segunda-feira, 15 pacientes aguardavam o resultado do exame. Já Pedranópolis registrou na tarde desta segunda-feira mais dois casos de covid-19. Um homem de aproximadamente 40 anos e uma mulher de 60 anos. São os novos contaminados pelo novo coronavírus. Ambos são moradores do distrito de Dulcelina. O município já soma quatro casos confirmados da doença e um óbito suspeito, que foi o que aconteceu na última sexta-feira. É um homem de 71 anos. Vamos atualizar agora os números de internações na Santa Casa. Lembrando que o hospital atende 17 municípios, incluindo aí Votuporanga. Nós temos hoje internados lá, de acordo com o informe divulgado, ontem às 5 horas da tarde, sete casos confirmados de covid-19. Desses sete, seis fazem uso de respirador. Tem ainda nove confirmados em ala e três suspeitos, aguardando o resultado dos exames. Ontem não tivemos nenhum óbito e também nenhuma alta hospitalar. No Hospital Unimed, tem uma pessoa confirmada para covid-19. Ela está internada em ala. E em meio à pandemia, tem se tornado cada vez mais comum termos amigos, parentes, conhecidos, entre os casos confirmados de covid-19. É o que sempre falamos, não são números, são pessoas. E a turma do Colégio Unifev se uniu para homenagear um professor que recebeu o resultado positivo para o novo coronavírus. Ele está bem, trabalhando de casa e recebeu o apoio da turminha. E a gente está sentindo muito sua falta. E você se recupere bem, melhore bem. Estamos aqui para tudo o que você precisar. Oi, alemão. Passando para falar que eu estou com muita saudade de você. Que eu estou torcendo muito para que você fique bem logo, mandando muitas energias positivas, estou fazendo muitas orações. Vai ficar tudo bem. Eu estou com muita saudade de você. Você é muito especial para mim e para toda a minha turma. E é isso. Olá, turminha do Terceiro Colegial. Turminha da Unifev, pessoal do Segundo, Primeiro. Prazer estar aqui falando com vocês. Nesse momento, eu estou aqui para agradecer pelo vídeo que a Kimberley postou. E por tudo que vocês falaram, os alunos, para mim. Eu só tenho a agradecer. A minha saudade de vocês aí é muito grande. E eu estou aqui confinado ainda nesse escritório. Não tive sintomas muito graves da Covid, graças a Deus. Eu já estou em fase final de contaminação. Mas ainda preso. Não em relação a mim, mas em relação ao perigo que eu posso causar aos outros, de transmitir. Mas eu estou com vocês, firme aqui no coração, com muitas saudades. Foi muito bom isso que vocês fizeram. Foi muito bom esse vídeo que chegou até mim. E, com certeza, cada um de vocês habita aqui no meu coração. A nossa torcida pela recuperação do professor e de todos os casos ainda que estão em tratamento de Covid-19. E o nosso assunto agora é a vacinação contra a gripe. O Antônio Corti tem mais informações para a gente. Boa tarde, Antônio. A campanha continua aqui em Votuporanga? Oi, Wander. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Aqui em Votuporanga, a campanha de vacinação contra a gripe continua porque há vacinas disponíveis nas unidades de saúde do município. Falando a nível Brasil, 20,8 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. Até o momento foram vacinadas 58 milhões de pessoas que correspondem a 84% do público-alvo da campanha. Falando em público-alvo, quem são as pessoas que são o público-alvo da campanha? São idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes puérperas, pós-parto até 45 dias e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Portanto, você que não se vacinou, dá tempo ainda, basta procurar a unidade de saúde aqui de Votuporanga para se imunizar contra a gripe. Wander? Muito obrigado, Antônio. Então, quem faz parte do público-alvo que não se imunizou ainda, procura a unidade de saúde. É para o seu cuidado, é para o seu bem, tá bom? A gente lembra que a vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza, que mais circularam no último ano no hemisfério sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a vacina é segura e reduz as complicações que podem levar a casos graves da doença e também óbitos. E desde a quinta-feira da semana passada, a população que vive em situação de rua está sendo vacinada contra a gripe em uma ação conjunta entre as Secretarias de Direitos Humanos e da Saúde. Em meio à crise causada pela pandemia e do novo coronavírus, a vacina atua como forma de proteção à gripe e também contribui para o diagnóstico da Covid-19. Ambas doenças possuem semelhanças. Contudo, a medida facilita o diagnóstico do novo vírus. No começo do mês, em mais uma parceria das Secretarias da Saúde e de Direitos Humanos, foi iniciada a testagem para a Covid-19 da população que vive em situação de rua, assim como dos assistidos por entidades que atendem pessoas que vivem nessa condição. A ação continua e está sendo promovida, inclusive aos finais de semana e no período noturno. Neste momento, 39 pessoas foram submetidas à testagem e quatro delas tiveram resultados positivos para o coronavírus. Não houve a necessidade de internação em nenhum desses casos. Em um deles, o morador foi acolhido pela família que também mora aqui em Votoporanga. Os demais estão mantidos em isolamento dentro das instituições e monitorados por uma equipe multiprofissional da Secretaria da Saúde. E outra doença que avançou em nossa cidade este ano foi a dengue. Diversas vezes nós falamos sobre os números da doença porque tem chamado a atenção. A Secretaria Municipal da Saúde nos enviou um boletim epidemiológico com esses números. Vamos conferir então aqui na tela. Nós temos em Votoporanga 8.852 casos confirmados de dengue. Isso só este ano, tá? De janeiro até junho. Em investigação, 50. O exame foi coletado e aguardo o retorno do laboratório. 1.283 exames deram negativos para a dengue e aí no total nós tivemos mais de 10 mil notificações aqui em Votoporanga para a dengue. Então continua esse cuidado em casa. Limpa o quintal. Mesmo nessa época agora que não é comum termos a dengue, a gente vê que nós temos aí 50 pessoas aguardando o resultado do exame. Então vamos cada um de nós fazermos a nossa parte para a gente também vencer a dengue. No próximo bloco vamos ver como foi a formatura de medicina da terceira turma da Unifev. Foi a primeira vez que a Fundação Educacional de Votoporanga promoveu a cerimônia de forma online. Tem ainda orientações para as grávidas. É preciso redobrar os cuidados com a alimentação. É daqui a pouco. Estamos de volta com o TV O Jornal. Pela primeira vez em 54 anos, a Unifev promoveu hoje de manhã uma colação de grau de forma totalmente online. Em tempos de pandemia e isolamento social, os alunos da terceira turma do curso de medicina foram os formandos da cerimônia na plataforma Teams. A Yasmin Gutierrez acompanhou. Boa tarde, Yasmin. Oi, Wender. Boa tarde para você e para todo mundo que nos assiste. Pois é, hoje, nesta manhã, a partir das 10 horas, foi realizada a colação de grau da terceira turma de medicina daqui da Unifev. Só que essa colação de grau foi realizada de forma diferente por conta da atual situação do Covid-19. Essa colação foi online, por meio da plataforma Teams. Pela primeira vez em 54 anos, a Unifev realizou uma colação online, como eu disse, por conta desse período de isolamento social que a gente vive. Ao todo, 61 alunos colaram grau e se tornaram médicos nesta manhã. Nós conversamos com o reitor da instituição, Oswaldo Gastaldon, quem nos contou um pouquinho mais sobre essa experiência. E foi bastante interessante pelo fato de ela ser inédita, pelo fato de ela ser a primeira e ter corrido tudo super bem. Então, são desafios que vão sendo vencidos ao longo do tempo e a cada momento nós temos realmente desafios novos e esse foi um deles. A gente fica extremamente feliz por vários motivos. O primeiro, e obviamente, é que nós temos mais uma turma de medicina deixando a escola depois de seis anos e é um regozijo para nós, porque é um voto de confiança quando um aluno fica seis anos com a gente. E estamos formando excelentes profissionais. Também porque todo um aparato de pessoas contribuíram para isso, seja desde os nossos funcionários, professores, coordenadores, diretores e todos vocês da retaguarda. E por último, que dá tudo certo, tivemos uma excelente colação de grau e nossos alunos, mais de 400 pessoas assistindo isso, via a ferramenta Teams, via o canal do YouTube e a gente vê que foi um grande sucesso porque os familiares puderam se comprazer desse momento de grande felicidade de todos os alunos. Acho que é um grande desafio que nós vencemos. Bom, e claro que durante essa colação de grau da terceira turma de medicina da Unifev, os coordenadores, o coordenador Mauro Esteves Hernandes, coordenador do curso de medicina daqui da instituição, e a professora também, coordenadora Marlene Moraes Rosa Chinelato, coordenadora adjunta do curso de medicina, participaram da colação e também conversaram com a gente. São alunos que trazem na bagagem algo muito diferenciado e eu tenho certeza que irá fazer a diferença desses profissionais ao longo da vida. Para todos nós que estamos num momento de isolamento, foi um alento para o coração dos familiares e de cada um desses formandos estarem participando em tempo real desse momento tão esperado e que eles lutaram tanto, com tanto afinco para chegar até aqui. Isso aí, lembrando que foi pela primeira vez que a Unifev realizou em 54 anos uma colação de grau online como essa. E a gente deixa também os nossos parabéns a todos os alunos formados aí da terceira turma de medicina da instituição e claro, também os parabéns a toda a equipe que participou dessa colação de grau online por meio da plataforma que a gente sabe que foi um desafio. Volto com você, Wender. Desejamos sucesso a todos os novos médicos e que exerçam com muita sabedoria essa profissão. E olha, em decorrência do cenário incerto causado pela Covid-19 e como forma de resguardar a saúde dos candidatos e também da família, a Unifev anunciou agora recentemente que o processo seletivo para ingresso no curso de medicina vai ser pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Toda a metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação Vunesp que vai aceitar notas das provas realizadas nos últimos quatro anos 2016, 2017, 2018 e 2019. As inscrições seguem pelo site unifev.edu.br barra med 2020 até o dia 8 de julho. Os alunos aprovados vão compor a nona turma da graduação. Vamos de previsão do tempo agora porque os primeiros dias do inverno estão sendo marcados aí por uma grande massa de ar seco sobre o Brasil. Portanto, vários estados estão sem chuva nesse início de estação como é o nosso caso aqui. O estado de São Paulo é um dos estados, inclusive, que está sob influência deste ar mais seco. O sol ainda brilha forte no decorrer desta terça-feira e não há condições de chuva. A gente vê que o tempo segue firme e que a máxima de 31 graus que nós temos hoje em Votoporanga agora à tarde é a mesma de Santa Fé do Sul. Em Américo de Campos hoje fez 16 graus de manhã, foi a mínima, e a máxima hoje deve ser de 30 graus. Nesse momento, em Votoporanga faz 30 graus, lembrando que todas essas informações são do portal Climatempo. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. Mais de 3,3 milhões de contribuintes vão receber cerca de 6 bilhões de reais no lote de maior valor já registrado. O pagamento será dia 30 de junho. Vamos falar sobre isso com o Danilo. Boa tarde, Danilo. Onde o contribuinte consulta se faz parte deste lote? Boa tarde, Wendel. Boa tarde a todos os que assistem o TV ou o Jornal. Desse total, 3,9 bilhões são para contribuintes com direito à prioridade no recebimento, como, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou ainda com doenças graves. O pagamento acontece no dia 30 de junho. Para saber se você teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita. É o www.receita.fazenda.gov. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo que facilita as consultas de declarações do Imposto de Renda e também a situação cadastral do CPF. A restituição ficará disponível nos bancos em um período de um ano. E se você quiser outras informações, tem o telefone e a ligação é de graça. Anote aí 0800-729-0088. Repetindo, 0800-729-0088. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroyo Martins para o TVO Jornal. Muito obrigado, Danilo. E ainda falando sobre o Imposto de Renda, há uma semana para o fim do prazo de entrega da declaração referente a 2020, a Receita Federal recebeu cerca, até o fim da tarde de ontem, de 22 milhões de declarações. O número representa pouco mais de 70% da expectativa do governo, que é de 32 milhões de documentos. Tradicionalmente, o prazo para a entrega do documento vai até o fim de abril, mas com a pandemia o governo ampliou esse prazo para até as 23 horas e 59 minutos da próxima terça-feira. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês calendário até 20%. O valor mínimo é de R$ 165,74. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores daqui de Votporanga. Três projetos foram votados. Na 22ª sessão ordinária, três projetos foram votados e aprovados pelos parlamentares. O primeiro a ser votado foi o de autoria do vereador Gaspar, que denomina a Rua da Cidade de José Alves Pereira. Em seguida, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe de abertura de crédito adicional no valor de R$ 2,50 milhões, entrou em votação, sendo aprovado por 14 votos a um contra, do vereador Herrick Etwinkel. Esse projeto é um suplemento para a O.S. de Votporanga de agosto a dezembro. Por fim, foi votado o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que institui arquivo público da Câmara Municipal, projeto que foi esclarecido durante a sessão a pedido do vereador Emerson Pereira. Eu gostaria de pedir se o presidente pudesse ceder a fala para o jurídico dessa casa, explicar pelo menos alguns minutos sobre esse projeto, porque não está tendo comissões, reuniões das comissões dessa casa. E os projetos chegam aqui para ser votados e muitas das vezes a gente ficou perdido. Então, presidente, eu peço ao presidente Marcelo Cuenca em exercício que pudesse passar para o jurídico dessa casa dar alguma explanação sobre o projeto aos senhores vereadores ou o próprio presidente. Eu acho importante para que depois nós voltássemos a dar o parecer. Na verdade, onde era o local nosso do arquivo não tinha tipo um título, porque, bem lembrado, nós economizamos uma boa parte, aprovamos aqui a casa só um complemento do arquivo, ficou muito organizado, inclusive eu peço, viu, Emerson Bortolaia, se der tempo no final mostrar as fotos, por favor, é do arquivo, ficou muito bem organizado, mas que na verdade não tinha uma regulamentação, então por isso que o projeto fala instituir, então na verdade é uma normatização, uma normatização interna, uma regulamentação interna. Além dos projetos, os parlamentares também comentaram sobre outros assuntos, como reconhecimento do trabalho da Secretaria de Direitos Humanos da cidade, de entrega de marmitas à população carente de Votoporanga. Parabéns ao André, ao Itamar e também à cozinheira Cristiane pelo belíssimo trabalho que estão fazendo em prol das famílias carentes em Votoporanga por conta dessa pandemia. Gostaria de agradecer ao secretário também Direitos Humanos como disse o Chandeli pelo trabalho da Secretaria tanto em Simus como ali nas Paineiras. Só ali nas Paineiras foi mais de 300 marmitas. Em Simus 600, quase em torno de 800 a mil marmitas distribuídas realmente para aquelas pessoas que precisam. Na sessão houve também agradecimento ao trabalho realizado pelos profissionais da Santa Casa de Votoporanga durante esta época de pandemia. Hoje eu venho aqui para belizar a Santa Casa e a todos que lá trabalham enfermeiros auxiliares de enfermagem médicos recepcionistas todos que lá estão pelo trabalho prestado à população de Votoporanga. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa cujo número do NIS termina em 5. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Para os demais trabalhadores aprovados no programa as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. E durante a pandemia é preciso ficar atento também em relação à nossa alimentação. A ansiedade por exemplo faz com que a gente coma mais. Para as gestantes esse cuidado deve ser ainda maior. Apesar de não haver estudos suficientes para a comprovação o Ministério da Saúde colocou as grávidas e mulheres que deram à luz recentemente no grupo de risco para o novo coronavírus. Ainda segundo o Ministério elas podem ter a imunidade e o sistema respiratório comprometidos antes e pós-parto. Por isso uma alimentação adequada pode ajudar no fortalecimento das defesas do organismo. Maria Cláudia está grávida de seis meses e tem seguido à risca os cuidados com a alimentação principalmente por conta do ganho de peso nos últimos meses. Toda alimentação tem sido à base de frutas verduras legumes castanhas e integrais. Eu busquei fazer uma alimentação baseada em alimentos naturais como frutas verduras legumes cereais integrais para que aumente melhor a minha imunidade e eu controle o peso nessa fase da gestação. Então eu estou buscando essa regularidade para que na hora dos desejos aparecerem eu possa desfrutar de um docinho ou algo parecido. O nutricionista Renan Rodrigues explica sobre a importância de alguns tipos de alimentos para a melhora da imunidade. Ela não fazer uma dieta muito restritiva tirando muitos alimentos uma coisa mais saudável a base de fruta verdura legume como é sempre carnes e ovos o arroz o feijão então sempre tem aí a base da proteína carboidratas vitaminas e minerais e fibras que a gente encontra aí nas frutas verduras e legumes então seria não uma coisa muito restritiva uma coisa mais a base de uma dieta saudável mesmo sem fazer muita loucura isso que mantém uma imunidade legal O controle de peso também é fundamental para a saúde das mamães A dica seria a pessoa não fazer essas loucuras de dieta restritiva mas saber consumir tudo com muita moderação até por conta que no período gestacional a pessoa pode desenvolver uma comorbidade ali que seria uma pré-eclâmpsia ou até uma diabetes gestacional que poderia agravar a gestação e nesse período de pandemia seria uma coisa muito ruim para ela e evitar açúcares gorduras refrigerantes doces alimentos que vão aumentar a gordura dessa pessoa E hoje vamos encerrar o TV O Jornal de uma maneira bem especial com as vozes do coral Canto Livre O grupo está com atividades online e cada um da sua casa está gravando vídeos que tem emocionado o público na internet Que todos nós tenhamos uma ótima tarde Tchau, tchau Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudando Abrei a noite Abrei a luz Sonhando Abrei a noite Abrei a luz Abrei a luz Abrei a luz Sonhando Abrei a noite Abrei a luz Sonhando, daria tudo por ter o mundo e nada mais